Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido 7 Days to Die Alpha 21, começando o episódio 50, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Já não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra dar aquela ajuda ao canal aí, tá bom? Bom, meus caros, passou um pouquinho do dia aí, né? Voltei pra casa, basicamente, e aqui estamos, né? É, na nossa... na nossa casa, certo? Bom, vamos lá então, fazer a nossa construction aqui, tá? Então temos um, dois, três, quatro, cinco blocos de altitude, de altura no caso, né? Um, dois, três, falta mais... ah... ah, verdade, consigo pular. E? Faltam mais dois aí, beleza. Primeiramente, vamos então fazer essa parte de cima, que essa daqui vai ser... será, né? O nosso teto, a bagaça. Sempre deixando aqui essa partezinha aberta, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns building blocks aqui, obviamente não precisa ser nenhum tipo de bloco especial, nossa, foi difícil pra falar, nenhum tipo de bloco especial, aí agora saiu. Certo? Certo. Então aqui é o seguinte, se eu quiser... Posso pular aqui, ó, pra... Ah, tá, sim, é por causa que eu tenho que colocar a hatch. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Putz, não é pra fazer isso, era pra colocar a hatch. Eu vou colocar a hatchzinha. Então, olha só, se eu colocar a hatch pra cima... Ah... Eu vou colocar ela pra cá, ó. Sabe por quê? Porque se eu quiser ir e descer, ó, eu bato a cabeça ali e desço de boa. Se eu quiser subir, eu bato a cabeça ali de boa. Se não quiser, eu só fecho aqui e beleza. Aí eu consigo pular aqui e subir no rolê aqui, entendeu? Show de bola. Bom, aqui em cima, na verdade, eu vou querer fazer com os blocos... É verdade, eu vou querer fazer com os blocos de... De concrete, não. É, de concrete, tá certo. É... Bom, pra isso, eu vou precisar pegar a ferramenta, né, que eu coloquei... Ah, não, deve tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É, eu coloquei no lugar errado, inclusive, ali, mas tudo bem. Agora eu não sei quantos blocos que eu vou fazer isso, mas eu vou levar tudo logo. Beleza, temos cinco blocos aqui, né? Deixa eu ver, na verdade, deixa eu fazer um troço aqui. Eu vou querer mexer aqui. Por mim mesmo aqui, ó. Vamos lá. Up shape, tô vendo uma sombrinha ali, hein. Ah, outra coisa. Eu não mostrei pra vocês. Eu acho. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Não lembro. Mas olha só. É... Vocês deram a dica de colocar dois mods de... Do Expanded Cargo, né? Cara, eu imaginei que só desse pra colocar um, tá? Mas, na verdade, dá pra você colocar um monte. Onde dá pra colocar dois, dá pra colocar três. Se é que você me entende, né? Esse dronezinho que eu tenho, ele é level quatro. Então, acho que ele só suporta dois mods. Level cinco devem ser três mods. Level seis devem ser seis. Oh, devem ser quatro. É... Isso eu não falei errado em alguma coisa, mas beleza. Então, assim, quanto... Dá pra você entochar o robôzinho de mod. Entendeu? O que eu fiz aqui foi simplesmente isso. Essa linha de baixo aqui, eu tô com dois mods. Ah, não dá pra pegar ele agora porque ele tá com inventário, né? Mas... Tá com dois mods, cara. Rapidão. Obrigado pelas dicas. Vou colocar esses blocos assim mesmo. Tá? Então, vou colocar o palitinho ali, né? Porque o objetivo não é aparecer mesmo, né? O foco aqui e tal. Mas eu vou colocar essas bordinhas aqui, né? As beiradinhas aqui. Que beleza. Rotation. E claro, né? Eita, que... Caceta, hein? Mas claro que eu vou colocar isso daqui. Eita, pega já, ó. Ó que beleza. Ó que legal. Vou bater com o carregadão mesmo. Aí, enquanto eu dou a volta, né? Colocando os blocos aqui, eu... Quando eu regenerar a estamina ali, eu... Só salpico ali e já era. Beleza. Deixa eu... Passar pra cá. Quebrar. Esse aqui vai dar pra quebrar os dois... Não, vai dar pra quebrar um. Não é certeza. Óbvio. Bora o outro ali que eu já... Tenho certeza também que não vai dar. Ok. Aí qualquer coisa, depois eu volto ali de boa. De bola. Ok. Copy rotation. Copy shape, né? Agora que a gente copia a rotation. E o shape. Na verdade, tanto faz o rotation, né? A rotation. Vou colocar os bloquinhos aqui de concreto. Concrete. Beleza. Aqui. Vamos calibrar aqui bonitinho. Copy shape. Opa. Certinho aqui. Shape. Lembrando, né? Que tem quatro lados, então... Como eu copiei o shape de todos, né? O último lado. Normalmente fica parecido, né? Porque eu não mexi. Ele é o padrão. Cadê aquele bloco? Ali, ó. Agora é só tirar esse último aqui. E beleza. A gente já tem aqui uma... Uma entradinha aqui. Colocar esses bloquinhos aí. Show de bolas. Calibrar aqui com os bloquinhos bonitinhos. Aí lembrando que isso daqui, né? É concrete, né? Então... Bastante HP isso aqui. Sem contar que... Esse teto aqui... Vamos colocar assim, né? Beleza. Bom, devem ter que deixar ele terminar de fazer os steals, né? Lembrando que eu vou fazendo os steals ali. Eu já consigo... Mandar bala. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Porque isso aqui eu vou ter que fechar de qualquer jeito mesmo. E eu sei que ali era pontinha, era redondinha, né? Mas tudo bem. Na verdade, eu coloquei um lado redondo. É isso mesmo? Não, na verdade eu não coloquei não. Porra. Se eu tivesse colocado a redonda. Mas tá bom. Building block. A gente joga esse pra trás. Pega esse. Shape. Bimbas. Show de bola. Até pra colocar uma hatch ali também. O que eu fiz ali? Ah, eu fiz wood block. Wood block. Vou colocar... Deixa eu ver que lado. É... Acá, para cá. Porque o problema é sempre descer, né? Não é subir o problema. E aqui eu acho que eu vou até dar uma... Acho não, né? Ah, velho. Preciso de iron. Beleza. É, vou dar upgrade ali sim. Sem dúvida, na verdade. Eu darei upgrade ali. Essa base aqui, meu querido. Ela é... Pra mim, né? Na minha concepção. É a base mais... Bem guardada. Ah, eu consigo fazer uma que você fica completamente AFK. Mas quem disse que eu estou afim de fazer uma base AFK? Sacou? Eu não quero ficar... Dá pra fazer base AFK? Não, não. Não, não. Não, não. Tipo, deixa o próprio treco fazer sozinho, né? Só que, não sei, não é legal, né? A gente geralmente compra um jogo pra jogar, não pra ficar AFK, né? Principalmente no objetivo principal dele, né? Além de, obviamente, sobreviver, né? Mas, né? O nome do jogo é Seven Days to Die, né? Então, se eu... Na horda... Exatamente na horda... Eu não... Eu não sobreviver, né? Tipo assim, eu não... Eu não lutar para sobreviver não tem muito sentido, né? Pelo menos o conceito aí da parada não... Não se enquadra muito legal. Eu vou ter que descer aqui, porque eu vou pegar mais... Esses negócios aqui, ó. Bitblock. Fazer mais alguns. Por mais alguns eu digo vários, né? Beleza. Eu poderia... Pera aí. Ei, acho que eu posso fazer isso, hein? Ó, se liga. É, acho que eu posso ainda ganhar uma XPzinha nisso aqui e usar esses blocos aqui. Não, pera. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu já tenho uma... Inclusive, eu tenho uma belíssima ideia pra fazer com esses blocos aqui. Essa vai demorar bastante. Mas tudo bem. Puta, e como vai demorar essa ideia que eu tenho aqui, hein? Que eu tive, né? Só vou dar um... Um... Ah, não vou dar uma olhada não, porque eu vou acabar esquecido do mesmo jeito. Então, deixa quieto. Oxe, o que eu fiz? É, eu peguei uma escada ali. Pera aí. Aqui. Oxe aí. Bimba. É, na verdade... Vai dar tempo de eu... Tempo não, né? Vai dar pra eu... Z, tu, o que? Building... Nossa, eu tenho bastante cobblestone, né? Pelo amor. Eu acho que eu vou precisar fazer outra forja, hein? Uma forja simplesmente, puramente pra... É... Uma forja simplesmente e puramente pra... É... É... Cement, né? Que inclusive, geralmente eu faço mesmo, né? Eu tô com um pouco de... Eu tô com menos recursos agora. Então eu tô fazendo dessa forma mesmo. É, vai dar pra fazer a metade... Bom, acho que... Bom, não sei, na verdade, se vai dar pra terminar isso aqui. Se der pra terminar... Contanto que eu não fique errando, né? Os blocos. Ou a colocar os blocos, né? Quanto mais blocos eu erro, pior fica o negócio aqui. Mais duvidoso, né? Fica pra ver se eu... Efetivamente vou terminar essa construction aqui, né? Constructionzinha. Mas acho que vai dar sim. Vai dar bem no talinho, eu acho, hein? Acho que vai dar certinho. Se sobrar, vão sobrar pouquíssimos blocos. Fica essa ventania, né? Quando eu não tá nesse bioma... Ih, não vai não. Falei? Quer dizer, falei? Não falei não, né? Fiquei na dúvida. O que eu falei é que eu fiquei na baita dúvida. É, tá aí, ó. Beleza, vou precisar de mais alguns ainda, hein? Rapães. Rapães. Bom, eu tenho... Eu tenho mais aqui. E, obviamente, né? Até a próxima horda aí, vai. 47 blocos? Eu acho que não... Não, não precisa. Dá mais uns 40 aí. Enquanto a gente vai... Enquanto a gente vai fazendo... E colocando, né? Os blocos. Pode? Beleza. Bom, agora sim. Com essa... É... Com esse negócio aqui... Já é bem mais difícil dos zumbis ficarem dando aquela cusparada. Apesar que eles até podem dar aquela cusparada daqui, né? Mas já é mais difícil, tal. Mas essa daí é a visão... Daqui a pouco eu mostro melhor, né? A visãozinha de dentro. Eita, bateu o coco ali e o cara saiu voando. Ajetada. Beleza. Vamos tampar aqui no cantinho. Fazendo mais alguns blocos aí, né? É, ó. Saída aqui já... Saída aqui já era, hein? Mas também agora a... A entrada desse lugar não é por ali, né? Na verdade, a entrada desse lugar agora é por aqui. Né? Ah, Diego, mas se você sair pela forma... Né? Normal do jogo, que é por cima aí. Como é que você vai fazer pra voltar? Bom. Vamos fazer um teste aqui primeiramente. Eu imagino que não dará certo. Mas não custa tentar, certo? Vamos ver. Escadinha aqui. É a escadinha padrão, né? Para a gente subir. Deixa eu ver se eu faço aqui assim, ó. Eita, aí eu pulo. Quer dizer, apertei o botão pra... Pra pular, só que muito antes. Regenerar um pouco da estamina. Opa, deu. Beleza. Trader tá aberto por enquanto ainda. Na verdade... É, é dia 29. Deu re-estoque no trader. Deixa eu dar uma olhadinha no trader pra ver o que que tem. Se não me engano, era dia 29 que tava re-estoque. Aproveita a gente já aproveita e já... Dá uma toque aqui, ó. Aproveita e dá uma olhada ali. Usar pular pra subir ali, né? Que você já vai subir do mesmo jeito. Cortinho aqui, ó. Aí. Vamos ver o que que você tem, meu querido. Ué. Opa. Deu uma travunciazinha aí o negócio, hein, filho? Achei que ia quebrar. Achei que ia quebrar. Achei que ia crachar. Tem appliances. Eu sei que não tô com dinheiro, mas aí tem dinheiro no bichinho. Tá atrás. Manchete. Tati-coa-sou. Ida. Tô de boa. Tô de boa. Duas chainsaws que eu vendi ali, né? Get hammered. Cigar. Borja de steel. Nossa, eu vendi bastante coisa aqui, hein, filho? É, na verdade... Tem muita coisa de boa. Não tem muita coisa boa no trader, não. Achei que teria coisa melhor, mas tudo bem. Bom. Se der certo, a gente consegue pular por aqui, ó. Beleza. Não deu certo. Temporariamente, na verdade, o que eu posso fazer aqui... Cadê aquelas... Tá ali do lado. O que eu temporariamente posso fazer... É... Deixa ele fazer mais um bloco. Quanto que... Deixa eu... O que eu temporariamente posso fazer é colocar um desse aqui, ó. Eu coloco ele aqui em cima. Eu consigo pular esses blocos aqui, tá vendo? Aí eu pulo aqui e caio aqui em cima. Beleza. Temporalmente, né? Lógico. Não, não... Não sei, não. Dá quase... Deixa eu fechar aqui. Ainda faltam alguns, hein. Ainda faltam alguns. Beleza. Temos aqui essa partezinha de... De... De baixo aqui, né? O teto. Verdade. De baixo do teto, o que? Beleza. Falta mais... Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, dez. Faltam dez blocos. Dez bloquinhos. Eu vou aproveitar o resto ali e já faz tudo de uma vez mesmo. Até porque eu vou... Eu vou... Eu vou tá pegando isso aqui, ó. Cadê? É, se eu botar pra fazer, ele faz, né? Aí. Até porque eu vou tá fazendo isso daqui, ó. Aí dá pra mexer ali. Belezinha. Vamos ver o que mais aqui. Acho que dá pra... Trader fechadão. Vou colocar mais três aí. Vai tomar mais seis blocos. Beleza, olha só. Isso aqui, então, é a visão, né? De como é que vai ficar a... A casa, né? Nossa, ó. Defesa da horda, né? Bom, agora vamos lá. Vamos fazer a segunda... E não última parte aqui. Segunda... E não, última parte. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas. Bom, eu quero mexer com alguns Deal Collectors aqui. Não que seria isso que eu queria mexer especificamente. Na verdade, não é isso que eu quero mexer especificamente. Eu quero uma dessa. Eu vou... Puxa... E vou puxar um desse aqui, ó. Aqui. Aqui. Better Bank. Ah, Electrician. Uau. Ok. Nossa, é sacanagem, né? Precisa de muita coisa pra fazer isso. Como é que... 262. Nossa. Ele vai pra 287. Aqui é um, dois... As luzes são cinco. Ah, na verdade eu vou precisar... Ah, o que eu posso fazer é... De repente, bater no outro Trader lá e... Quem sabe eu acho... É... Quem sabe eu acho algum... Quem sabe eu acho algum outro bloco... Algum outro negocinho desses de energia, né? Não sei. Mas tudo bem. Tá, vamos lá. Eu quero aqui algumas Lights. Basic Light Bulb. Nossa, sério que eu preciso de Head Light? Eu não precisava de Head Light antes. Bom, eu desmontei um monte de carro. Devo ter. Ficou de noite, olha só. É, tá aqui ó. Desmontei um monte de... De carro. Ah, como é que chama? Light. Forja de Iron e... Nossa, eu precisava de seis Electronics. Uau. Uau. Nossa, aumentou a quantidade de material que precisa, hein? Puxa. Aumentou eles... Orbitantemente. Telect. Telect. Aqui que é Engineer. É... É... Bom. Bom. Os dois últimos pontos eu vou colocar aqui. Have no penalty when reloading. E eu vou colocar aqui em Archer. Por quê? Só porque... Vamos fazer uma Skill Tree diferente aí, né? Então agora quando eu recarregar a minha arma, veja bem. É... Eu não vou ter nenhum tipo de debuff, ó. Consigo carregar full... Full sprint. Sprint. Bom. Quantos? Imagino... Uns dez. Por enquanto. Ah, eu vou fazer mais um. Mais dois? É. Sim, eu vou precisar de... É. Só que... Pera aí. Hum... Sentindo lá. Hum... É, esse aqui é... Nossa, na verdade é a mesma coisa. Só que ele... Ele... A diferença é que ele não pede... Electrical Parts. Hum... Impressante. Só que a luz que eu queria mesmo é essa daqui. Não agora. Mas mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tô... Porquê que eu vou fazer essa luz aí. E talvez eu faça um... Um vídeo acelerando aí e tal. Sei lá. Ó, tá falando que aqui... É... Hum... Eu queria realmente colocar esse negócio aqui, cara. Só que... Vai ser embaçadão. Ah não, C. Isso aqui tá falando que vai cair, né? Mas eu não acho que vai cair não, cara. Ah, apesar que eu também não consigo nem saber se isso aqui vai cair. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem... Aqui tem uns pilarezinhos, né? E ele tá falando que vai cair. Então eu não sei se isso é legítimo. Eu acho que não é legítimo não. Ó, vamos colocar. Beleza. What the fuck? Puta, que susto, velho. Achei que fosse algum... Um... 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 Bom, deixa ele coletando as águas... As aguinhas aí, né? Tá. É... O que eu vou colocar aqui... Acho que vai ser pedra. E aqui o que eu vou fazer, na verdade? Eu acho que... Eu acho que tá sim, tá bom. Puta, eu vou precisar de... Eu realmente vou precisar de outro Generator Bank pra fazer o que eu... Pra fazer o que eu quero 100%, Eu vou precisar de mais dois Generator Banks, na verdade. Pode ser, na verdade, o de gasolina lá também, que pouco importa. É... Mas tudo bem. Bom. Deixa eu ver aqui. Nada ali. Negócio que eu quero não tá aqui. Negócio que eu quero não tá aqui. Isso aqui que eu quero. Já vou aproveitar, vou puxar essa aqui também. Ó, vou pegar essas duas passas, porque essa aqui foi a que dropou, né? Da... Quest... Da quest não, da... Da horda. Então já... Vou dar um... Pagezinho aqui. Eu... Esse aqui eu vou... Vou vender. Vamos usar algum mod, alguma coisa aqui. Aqui não, né? Ok. Aqui tem esse mod aqui. Metal Connector. Tá, eu vou colocar... Isso aqui, ó. 5, 7, 8. Beleza. Espero que isso aqui venha com... Ah, veio com 3, olha só. Veio com 3 coisinhas, já. Beleza. Já é melhor que nada. Ok. Pera aí. Qual que é a bateria? Esse aqui é o do... É a... Bom. Qual que é a bateria? Que tal o Battery Bank, né? Ok. Bom, pelo menos assim... Veio com alguns... Algumas células solares, né? Porque lembrando, você só consegue achar células solares... É... No Trader. Ele vende... O Trader vende as células solares, mas... Ah... Ué. Opa, tô batendo. É. Nossa. Bom, deu uns tiros, provavelmente pode ser que apareçam mais zumbis aí. É uma visão bem estranha, né? Bem anormal, vamos dizer assim, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Essa... Essa baita distância aqui, né? Bom. É... Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Esse negócio aqui, ó. E aí eu vou... Defender... Com esses blocos aqui. E aí eu vou colocando, né? Vem tem nove. É. É alguma coisa, né? Melhor do que nada. E... É cinquenta... Cinquenta e nove de energia free, né? Bom, como não fica mais aqueles fios pra cima e pra baixo... Agora aqui, ó. Obviamente não vai estar fazendo nada, porque isso aqui é um negócio solar, né? E... Se você quer saber o que... Às onze horas da... Às onze e meia da noite, né? Uma coisa que não tem é... É... Com certeza é o sol. Tá. Eu vou ter que fazer um negócio aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Como é que eu... Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Por aqui não vai dar, obviamente. Bom, eu acho que dá pra eu tentar fazer o seguinte. Hum... Será? Apesar que... É, apesar que eu acho que se eu... Bom, vamos tentar. Se eu colocar ali não vai... É, se eu colocar ali eu acho... É, e outra. Na verdade não tá nem conectado ali. Ai, 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 ai. É, vou ter que, na verdade, fazer a conexão direta do negócio. Acho que senão não vai rolar. Pra fazer isso aí desse jeito que eu tô... Na verdade que até... Não, na verdade... Ih, agora eu não sei mesmo, hein? Na verdade eu já tô conectado com um negócio desse, né? Aqui tá de boa ainda? É, aqui tá bem baixo. Aqui tá tranquilo. Aqui que ele já... Não gosta. Hum, peraí. Vou ter que fazer uma macacada aqui, peraí. É, deixa eu fazer as contas aqui. Vamos lá. Dá pra frente aí. Vamos ver. Então. É... De frente, então, né? Um, dois, três. Um, dois. Tá. Um, dois, três. Um, dois. A partir... Puta, a partir de quando? Poxa, você viu ali? Eu andei ali e atravessou, ó. É. Tá. Então, um... Ah, tá. A partir do bloco que eu piso. Um, dois, três. Pisei já é um, né? Então é um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá. Então, um bloco que eu piso. Um. Bloco que eu piso. Um. Dois. Um, dois, três. É aqui, ó. Aí. Só pra fazer essa conexão aí. Depois eu... Posso até colocar o bloco de novo. Inclusive... Inclusive, o que não falta aqui é exatamente o bloco de reposição. Aí. O que dá pra colocar? Opa, deu? Alright. Ok. É. Então, no caso, tá vendo como é bom? E, de novo, né? Não fica mais aqueles varal. Então, tá show. Pelotas. Agora, esse troço só vai gerar energia de noite, né? E o único... Bom, na verdade... Até onde eu sei, a única forma de dropar Solar Cell nesse jogo é quando você compra no Trader. A não ser que eles tenham dado um upgrade legal no loot. É o que eu particularmente duvido muito que eles tenham feito. Mas tudo bem. Agora. Aqui. Eu vou colocar isso. De novo. Eu não tenho como... É... Eu não tenho como operar isso ainda. Electrician. Deixa eu ver aqui. Electric. Oh, pera aí. Eu consigo fazer o Generator Bank? Battery Bank. Generator Bank. Baterias. Na verdade, eu consigo fazer baterias, né? Tá legal aqui o Spotlight, né? Deixa eu ver aqui. Bom, na verdade eu consigo fazer o Generator Bank. Por que que falou que eu não conseguia fazer o Generator Bank? Ou que eu olhei era o battery? Ah... Nossa. Pera aí. Pera aí. Oh. Ok. Ah não. Então melhor ainda, fi. Eu consigo fazer o Generator Bank. Generator Bank é esses daqui que eu preciso de engine. E olha só. Ah, então... Pera aí. 15 Forged Iron. Puta, tá faltando parte de... Ih, tá faltando... Electrical Part, porra. Pera aí, vamos lá. É... 15 Forged Iron. Eu vou fazer dois desses. Pera aí. 15 e 30. Aí. Nossa. Eu precisava fazer matemática pra isso. Meu Deus. Ah... E 30 de Mechanical Part também. Tá, agora eu vou precisar sair na rua, por aí, né? Dentro das casinhas, etc. E tal, pra pegar os componentes eletrônicos, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Eu... Vou colocar só essa arma aqui. Lembrando que ela vai me apoiar bastante. Vou dar um bloco de distância nela. Aqui. Aqui. Quantos aqui tá ali? Tem um. Esses aqui tem um. Esses aqui tem um. Tem dois. E... Peidou o último ali, porque também já não tem nada. Beleza. Bom, isso aqui... A gente vai ver operando... Nos próximos episódios. Isso se eu me lembrar. Beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, então, meus queridos. Episódio que vem, vamos fazer uma busca aí das componentes eletrônicos pra poder continuar fazendo aqui as nossas constructions. Vocês estão gostando bastante dos episódios de construção, tá? Então, eu tô fazendo bastante pra você que se sentiu excluído, né? Por eu não estar fazendo os episódios de construção. Então, eu tô fazendo vários e vários episódios de construções pra você que se sentiu excluído aí. Vou até deixar o Generator Bank ali em cima. Opa. Quando eu dar aquele lagzinho aqui no meu negócio aqui é que eu já sei que é um Critical Hit. Critical Hit. Beleza. Deixa eu ver aqui o que falta. Falta nada, né? Falta... Só ir lá. Opa, eu tenho duas coisinhas. Agora é que eu montei, cara. Você viu? Dois negócinhos que eu tô falando isso aqui, ó. Nem sei de onde que saiu o outro. Cara. Deixa eu ver. Bom, isso aqui eu posso guardar também. Ah, acredito... Não, na verdade... É, na verdade eu vou precisar usar ele. É, na verdade eu vou precisar usar ele. Não, não vou não. Aliás... Eu vou pegar um. Eu vou colocar aqui. Eu vou pegar mais... Opa, minha última switch. Aqui. Vou pegar você. Põe aqui. Você e você. Agora... É, aquele lá tá conectado aqui. Esse aqui está conectado. Ah, tá o que eu posso fazer? Aí. Aí. Beleza. E aqui? Ok. Alright. Bom, agora tem um pra cada aí. Agora tá certinho, né? Eu sei que isso também te engatilhou legal. Então, beleza. Bom, meus queridos. Vou fazer o seguinte. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vídeo que vem eu vou... Eu vou sair de noite aqui. Vou pegar os itens que eu preciso. É aí que eu volto aqui já com as peças necessárias. Com tudo feito. Pra gente conseguir continuar da sequência aqui, tá bom? É isso aí, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Esqueça de deixar o like. Comentar, compartilhar. Se inscrever no canal caso não for inscrito. E é isso, meus queridos. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E... E meus caros. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.